Agora eu vou mostrar algo bem interessante, que é o seguinte, como a gente pode criar recursos que são reaproveitáveis. Uma das formas, eu vim aqui, veja que ele tem aqui um comando chamado makeComponent, aqui temos vários makes, cadê um makeComponent, aqui por ordenação, eu posso criar um component, ele vai criar uma view de component e uma class, e aí a gente pode, por exemplo, ter um component que tem alguma lógica, aí você joga a lógica para class, que é algo muito, muito interessante, muito útil para muitos cenários, faz muito sentido, e eu tenho um arquivo de view que representa esse component, ou eu posso simplesmente, de forma bem simplista mesmo, vem aqui, de resources, que é o que vai atender a maioria dos casos, e tudo que é reaproveitável, eu jogo aqui dentro, e é assim que eu trabalho, é assim que eu recomendo. Então vem aqui, tem os components, já tem esse diretório, então vamos criar ele, e aqui eu crio os meus próprios componentes, então para a gente chamar de alert.blade.pkp, o que que esse alert eu faço? Lembra esse conteúdo que a gente fez aqui ó? Nosso index, esse cara aqui, eu jogo ele para lá, então eu pego esse alert e trago para cá, então que eu posso ter um de sucesso, aí depois a gente coloca aqui ó, esse que desenvolveu dentro de uma div, então div, class, success por enquanto, eu já trouxe aqui do próprio tailwind, vou deixar assim só para ver, beleza, aí da mesma forma que eu tenho esse aqui do sucesso, eu posso ter um de morning, de alert, de message, o que a gente tem esse green, eu coloco um yellow, por exemplo, beleza, aí da mesma forma que eu tenho esse nosso message, eu posso ter um error, danger, beleza, então todos os nossos alert a gente joga para cá, outra coisa que eu posso fazer também, posso criar um novo component, eu posso utilizar aqui o mesmo lá, e desse cara aqui, com esse cara aqui eu também dou um ctrl x, posso jogar para o próprio alert, podia criar um outro component só para isso, tanto faz, por enquanto aqui sem preocupar com class nem nada, deixa eu ver se eu não preciso gerar alguma coisa isso aqui, class, text read, beleza, já está ok, e aqui ó, o que que a gente pode fazer? Eu poderia, é uma forma de fazer isso, aqui eu posso fazer um include, um include, admin includes errors, poderia ter include de errors aqui, é uma forma de fazer isso, vou dar um comand kc, para comentar a esquerda, esse que é o comentário no blade, que é conteúdo que não vai estar visível, mas o que que a gente pode fazer? Como a gente trabalhando aqui, no caso, no próprio projeto do Larvel, então, quando a gente utilizou ali o breeze, automaticamente ele passou a utilizar o inertia, então simplesmente a gente coloca o x e o nome do component, no caso, alert, só isso e nada mais, então a gente coloca o nosso alert aqui, posso abrir e fecha aqui dessa forma, porque como aqui chama alert.blade, então alert, eu faço um x alert aqui, e um x alert aqui, veja que dá uma enxugada bem interessante, atualiza aqui, vê se tem algum erro, tudo certo, eventualmente colocar se um component não existe, por exemplo, um alert 2, um alert, isso que já dá um erro, porque não encontrou esse cara, então veja que é uma dinâmica bem simples, mas super interessante, vamos cadastrar um novo usuário aqui só para ver, deixa eu mandar os erros, agora está exibindo normalmente, eu coloco uma informação agora válida, aqui ó, o usuário é criado com sucesso, exibiu perfeitamente, só não colocou a cor do tailwind, enfim, por que que não está colocando essas cores aqui do tailwind, nosso bootstrap está tudo bugado, agora já outro ponto também, que no nosso layout aqui a gente não estendeu do tailwind, a gente não está pegando ele, como que a gente pode fazer? Para isso, já um bônus aqui, além dessa questão dos componentes que a gente trabalhou agora, pode ver aqui ó, nesse blade, ele está pegando aqui ó, as fontes, ele está pegando nossos scripts, a partir do view, do bit na verdade, então eu utilizo essa diretiva bit e pego nossos resources ali dessa forma, então vamos com o ctrl c, trago aqui para o nosso component, ou seja, para o nosso template do admin e jogo para cá, atualiza aqui ó, aí agora tudo mudou, nossa paginação já pegou uma dinâmica, agora já pegou os conteúdos do tailwind, se eu ver aqui agora o nosso novo, vamos colocar aqui um novo usuário, usuário 11, manda enviar, exibiu aqui ó, um usuário já com uma formataçãozinha, então a gente pode ir trabalhando agora nessas formatações, através disso utilizando o tailwind, mas o grande ponto aqui que eu queria mostrar é que a gente pode ter components dessa forma, de forma extremamente simples, simplesmente coloco o tend resources, views, components, o nome do meu component e coloco x, tracinho, o nome daquele component, então com isso a gente consegue reaproveitar conteúdos, lembrando obviamente também, eventualmente em um caso algo muito específico, você pode fazer dessa forma aqui ó, nosso index, fazer um include, aqui ó, você pode fazer um include dessa forma, então com o include, você inclui o conteúdo de uma outra view, dentro de uma view, você consegue trabalhar com essa dinâmica também, que eventualmente em algum caso sim faz sentido, para você às vezes ter um component que é muito grande, ou seja, você tem uma view que está muito grande, você pode subdividir ela em outras views, então faz bastante sentido para não ter aquela view com milhões de arquivos, milhões de linhas, então é isso aí, e bora para a nossa próxima aula. E aí